E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Jeremi e no vídeo de hoje vamos conferir a nova coleção da Azalea, a nova Azalea Tania Soft Therapy. Galera, eu já peço que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal, aperta o sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo por aqui e bora para o vídeo galera. Galera, esse novo lançamento da Azalea está incrível, para quem não conhece essa linha Soft Therapy da Azalea, são papetes extremamente leves, elas são confeccionadas em EVA, toda a parte do solado e da sola é bem macia mesmo, muito confortável e essa nossa novidade aqui da Azalea é esse modelo que é o Tania Soft Therapy. Ele é diferente do modelo antigo, esse daqui é um pouquinho mais alto, a gente tem uma altura aqui de ganho de salto de 5 cm, ela é em EVA também, bem levinha. Agora aqui na frente ela tem essas duas tiras e ela também é ajustável em velcro, o que garante mais proteção aqui, mais conforto, aqui também o ajuste é em velcro e toda a parte interna aqui ela é acolchoada também. É bem confortável mesmo essa linha da Azalea. Levinha, como eu falei, aqui embaixo ela é antiderrapante, todo o solado é em EVA, a parte também aqui da palmilha de cima é em EVA e é bem macio, como eu aperto aqui, não sei se vocês conseguem ver no vídeo, mas é bem macio essa parte, é muito confortável mesmo. Ajuste, como eu falei, é nas duas tiras aqui, você consegue controlar o ajuste, de acordo com o pé, quem tem um pé um pouco mais alto na frente, consegue estar ajustando aqui e aqui na frente. Essa da frente aqui não ajusta, somente essas duas. Aqui todo o design dela, olha, a parte da frente aqui quadradinha. Aqui o solado. A parte traseira também. E essa papete, essa sandália papete, é um modelo que ela fica super bem com um monte de tipo de vestimento, look que você estiver compondo, com vestido, saia, até calça mesmo, até com a calça jeans fica bacana. A gente tem disponível nessas duas cores, essa aqui é a preta e essa aqui é o nude com rosa, é nude rosa, que também é bem bonita a cor, olha. Aqui no solado também tem aqui a logo da azaleia e o modelo, a azaleia leve, que é muito levinha mesmo esse calçado. É super confortável para estar no dia a dia, para passear, é muito bom mesmo. É o conforto de papete, é aquela, para quem já usou papete, sabe o conforto que elas têm. A numeração que a gente tem disponível na loja vai do 33, 34 até o 39, 40. O link para compra eu vou estar deixando aqui na descrição. Se você gostou desse vídeo, tem alguma sugestão, alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. E beleza galera, até o próximo vídeo e tchau, tchau! Tchau!